Voltamos galerinha. Então vamos lá, né? Falaram que essa aqui é facinho, facinho, facinho. Essa salinha. Essa sal é muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Hum, eu tô vendo um barulho estranho. O quê? Só você? Só eu que eu tô ouvindo? Eu acho que não, né? O quê? Tem aranha? Ô, Dioguinho, você tá vendo o chão ali? Na esquerda? Você tá vendo que parece que alguma coisa arrastou? Sim. Hum, será uma dívida. Será que algo pode ser arrastado aí? Não, pode, mas eu tô querendo saber se tem aranha. Tem aranha? Sério? Você já encontrou uma... Aê, capião. Você já encontrou uma aranha aí antes? Qual a surpresa? Você podia usar alguma arma aqui, ataca de longe, assim, pra... Não, pera, pera. Mas aqui é aranha. Ai, meu Deus. É desse tamanho. É a dourada, Dioguinho, meu Deus. Ai, menos mal. Menos mal. Aonde ela tá? Tá no seu pé. Tá na parede à esquerda. Tá na sua cara. Ai, meu Deus. Meu Deus. Se você estivesse ouvindo o som, você saberia. Mata os morcegos, pô. É, você tá com três corações, Dioguinho. Você vai ficar paradão aí. Eu vou morrer pros morcegos. É, a gente já sabe. Ali, ó. Ai, meu Deus. A ditakuja. A ditakuja. Vai. Sem drama aí, mata a hora. Você já tá com tudo equipado. Ai, que nojo. Olha, olha. Ai, que nojo, Dioguinho. Nojo. Olha aqui, ó. Que nojo. Olha aqui, ó. Que nojo. Eu tô conseguindo acertar que eu tô com nojo ná. Foi difícil, foi difícil, Joguinho Foi, foi nada Gente, é sério, eu vou morrer pros morcegos Vai Ah, vai Ah, mas vai Olha lá, morcego vindo Ele tá vindo assim, tranquilo Ai, meu Deus Ai, ai, meu Deus Ai, um eu matei É, tirou um coração Ah, isso também não tirou muito coração, então não Por causa do jogo Sabe, Joguinho, você tem outras armas além da espada Eu vou morrer Tudo bem, deixa ele morrer Pra prender os erros da vida dele Existe uma coisa chamada mira Tá vindo Tá vindo Olê Ai, meu Deus Ai, meu Deus Mais rápido, Joguinho Mais rápido Ai, meu Deus Ai Cadê a faca? Cadê a faca? Eu peguei esse lápis aqui Eu peguei isso Eu tava com pouca vida mesmo Ah, tá bom Foi bom Foi bom, foi bom É, você vai voltar com quantos de vida? Três É sério? É sério Ai, ai, ai Por favor, Joguinho, vai Pelo menos tudo que eu já tinha feito Não Ele reseta Tudo? Não Tudo não Não, não reseta nada Reseta os inimigos, desgraçado Os inimigos Ai, os inimigos Ai, vai voltar os morcegos malditos aí Ai, você vai morrer de novo pros morcegos? Não, mas peraí A culpa é de vocês Aqui, tá, gente Eu sempre tô com pouco coração quando for começar um lugar Hum, por que será que eu sempre tô com pouco coração? Ai, pra onde tem que ir mesmo? É, pra frente E eu só acho que é o único caminho Ah, pelo menos aí os bichos não apareceu Eu não entendo que a Nive fica aparecendo naquela lugar Eu acho que eu sei porquê Mas não é Pega Pega o coração, tô falando Deve ter coração nos potes, né? Cadê? Ou não, já foi Ou não, né? Ninguém mandou você pegar tudo da outra vez É É Aí vai morrer de novo pros morcegos Aí vai voltar Aí vai morrer de novo pros morcegos Aí vai voltar Aí eu faço ele sair Mas a culpa é de vocês É, nossa, o caramba É outro lugar Coisa vermelha É o mesmo, não é? Não É outro Olha pro outro lado Pode ser nesse aqui primeiro Ou tem que ser nesse aqui Vai nesse aí Pera, eu tô curioso Eu acho que é Tô bem curioso, na verdade É Eu acho que é aquele caminho sem saída Que eu falei isso aí Cabum Psss Ixi, é o caminho sem sair Olha, ó, foguinho Ah, é mais fogo Fogo azul Olha Meu Deus Vai ser sua cura, Dioguinho Tem um pedaço de coração ali, ó Ele vai recuperar sua vida E fica parado mesmo Ai meu Deus Vou te pegar, vou te pegar Ai, vou ter que usar o último que eu tô aqui Pelo menos tem o fogo azul ali Pelo menos tem mais É, tem o fogo azul ali Você não vai precisar voltar pra aquele mesmo lugar Ali, ó, fogo azul Ali, ó Ai, eu tô ouvindo barulhinho daqui Ai, recuperou a vida Ai, falta um pedaço Pra completar mais um coração E você recuperou sua vida E mata a aranha aí Ai meu Deus Ai, gente, muita aranha hoje Você quer ver a aranha aqui, ó Você quer ver a aranizeira Ai, que nojinho, olha que nojinho Ela tá flutuando Tá no gelo Olha o skatista Ela não consegue sobreviver na gelo Ela é uma skatista Acho que é só porque ela é maldissuada Na verdade, eu acho que tipo, lugar gelado são os únicos lugares do mundo que não existem aranhas Olha os mortos em guia aí, te esperando Hey É, dá pra se matar eles antes de te perceber, né, Dioguinho Isso, Dioguinho É, por favor, usa a inteligência A nível já tava poupando pra ela Ai, é Aê, Dioguinho Aê Já tá virando o mestre dos morcegos Dos morcegos Ai, eu queria isso aqui Tem um outro morceguinho aí, ó Ele tá mó tipo Bora recuperar seus fogos Fogo da paixão Consegui o fogo azul Calando na aberta Não, é que eu tô Vendo onde que eu vou Então, vamos conversando Como é que tá sua vida, Dioguinho Tá uma droga Só de ter vindo aqui e tava jogando com você Tá uma droga Brincadeira Eu amo vocês É Olha, um pau grande, Dioguinho Será um item novo? Não é possível Ai, meu Deus Ai, já tô vendo Bússola O que será, o que será Será a bússola 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 Agora você pode ver lugares que estavam escondidos Gente, mas... Olha, agora você pode saber onde você está, Dioguinho Mas por que? Não faz sentido Eu ganhei essas coisas se é só um andar Ai, meu Deus Será que já gravou 10 episódios hoje? Provavelmente, na verdade Não, não vamos gravar 10 Ai, 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 ai Vai lá ver no mapa Onde falta? Onde falta? O lugar que dá salar de 20 Esse lugar não tinha nenhum mini-boss Achei que ia ter um mini-boss Não Você fica botando medo Falando que só tem mini-boss em sala Essa próxima sala só tem aranha agora Olha aí na frente é que você já abriu viu Só tem aranha ai Gente eu não sabia que tinha... Você já passou ai Jogui Mas eu não sabia que ficava atacando os vasos na gente Já tinha acontecido isso antes Jogui Você fica quebrando vasos ai os vasos tem que ser guardados Ai essa salinha, olha só voltamos pra ai Mata os morcegos por favor Não sei se eu sou capaz Mas você morrer com a vida cheia de Jogui Vai Isso garoto, isso Ai é que eu coloquei mesmo Por que não atirar Atacar com a coisa mais fácil Gente pera ai Eu acho que eu fiz besteira Eu vou primeiro atrás dos morcegos logo Porque Ih Sabe que quando ele ta muito perto assim É mais fácil você ataca com a espada né Jogui É mais rápido Fiorito Oh meu deus Ae garoto Para de spamar os botão Jogui Como esse jogo é bonzinho Se tivesse dropado da outra Se fosse Master Quest Jogui Ae Já tava vendo já Já tava vendo Ae agora se concentra em fazer a coisa da sala Ae agora se concentra em fazer a coisa da sala Opa O que que você falou ai? Parece que nunca jogou Zelda mano Vai ai então, resolve ai ô campeão Oh não da pra subir isso aqui não? Dá Dá você que não ta vendo o botão ali Jogui Tem que apertar A É ela Jogui Ué 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 Não é Sobe direto não? Não Ai Jogui Não é Tá Nunanana Agora isso aqui que vai ser com um ouzo Ah Hum Por que será que não da pra alcançar? Hum Escondendo a volta nesse negocinho Quer ver? Olha o jogo fazendo-se tornar um possível Um milagre Opa Não Os outros até conseguem Mas esse ai precisa fazer uma coisa certa Isso ai 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 Você lembra o que eu falei, Joguinho? É, errou, Joguinho. Errei. Já errou. É puzzle de Pokémon, empurra as pedras. Aeeeee! Ah tá... Você lembra o que eu falei que tinha uma marca no chão que pareceu que uma coisa foi empurrada? Ai, filho. Agora que eu percebi... Ah, tio. Oh, tio no aberto. Oh, tio no aberto. Aeeeee, garoto. Olha só, o Joguinho tá pensando. Hum, roube prateando. Esse vai ser o novo seta no chão. É, porque o Joguinho, né? O que o seta no chão significa? A gente tem que sempre reprisar as coisas pro Joguinho, né? Com a memória de peixe que o menino tem. O que que tem pra cá? Nada. Tá vendo o mapa aí, né? É o cabecei isso aí, né? Nossa, mas não parece que vira, tipo assim... Parece, mas... não tem nada. Parece, mas não. Só parece. Parece, mas não é. Que nem as namoradas do Ronaldo. Parece, mas não é. Que? As travesti... É, eu tenho medo dos parques. Pintanais. Mas tudo bem. Vixe, agora eu tenho que colocar pra lá. É, ele disse que... É. É, vamos deixar pra lá, né? Esse assunto... Ele disse que não sabia, né? Ah, mas não sei. Ele ficou lá jogando bilhar com os tacos, assim, né? É, vamos lá, né? Vamos voltar pra Zelda. Oh, você tem piu-piu! Vai ser mulher? O quê? O quê? Não era o taco de sinuca? Aê! Tem mais fogo azul aí. Agora só falta chegar lá em cima. Ou pular no fogo azul pra recuperar o fogo. Aê, Dioguinho. Dioguinho é gay. Doug também. Você tava com uns três fogos. Os três fogos. Fogo! Só vou falar que é três fogos. Fogo! Que é três fogos. Um fogo. Um fogo. Um fogo. Um fóssil. Por que você chamou ele de fóssil? Só pra dar a opção sexual dele, né? Porque ele é pequenininho, né? Ah, e agora, Dioguinho? Me senti ofendido. Como será que você consegue ir pra lá? Já não basta numa coisa de Pokémon ter colocado na cara do Tom Benego como fazer a cara bonita. Porque é muito triste. De kawaii. Não é só kawaii. Ironicamente. Ironicamente kawaii. E agora, José? Não sei não, hein? Como vai ser? E agora? E agora, Rodolfinho? E agora, José? E agora, José? E agora, José? E agora, Dioguinho? Comecei alguma coisa assim? E agora? Eu acho que você errou, hein? Acho que não. Se você demorar cinco minutos, alguém vai te comer. Acho que você errou, hein? Ah, acho que você errou. Ai, 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 ai. Já errou. Já errou. Olha só. Olha só. Ele foi pro caminho certo. Já errou, já. Já errou. Eita, mais. Ai, ai, tio. Ô tio. Ô tio. Ô tio. Para de soprar gelo em mim, tio. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha os foguinhos. Os foguinhos, não. Os gelos. Ai, vou. Só vou para dar um, né? É, não precisa. Para não ficar gastando. É tão precioso esse fogo azul. É. Blame, blame. Esses cristalzinhos. Essa pessoa aqui está tocando esse instrumento aí. Deve estar com tédio. Vixe, tem uma porta aí na frente, Dioguinho. Agora é o boss. Mano. Iiiiis. Agora é o baú, Rupi. Iiiiis. Iiiiis. Prepara. Aranha de gelo. Abra a porta com a... Aranha de gelo, Dioguinho. Ai, meu Deus. Essa sala. Essa sala eu acho muito legal. Mas tá vazio. Ela parece uma sala de servidor de... Tem um baú nessa. Ai, meu Deus. Ela parece de servidor de computador, sabe? O que é que é a mira, Dioguinho? Não. Ai, ai, ai. Ele ficou preso no gelinho ali. Você lembra daqueles globos? Você lembra como derrota ele, Dioguinho? Não é spamando espada. Ai, eu tenho que esperar ele atacar, não é? É, Dioguinho. Ai, ai. Espera ele atacar, desgraça. Você acabou de falar pra esperar ele atacar. Ai, cara. Atrás de você. Eu acho que ele pensa, Dioguinho. Nossa, o jeito que ele morreu foi meio... Ai, meu Deus. O que será isso? Ai, meu Deus. Não pode nem ser um mapa, nem pode ser uma busta. O que será, Dioguinho? A chave. Aranha de gelo. Você conseguiu um item que transforma você em uma aranha. O que será? O que será? O que será? O que será? É uma bota de ferro. É uma bota de ferro. É tão pesada que você não pode correr. É tão pesada que você não pode flutuar. Ai, agora você pode afundar. Ai, gatinha. Estamos presos aqui nessa sala. Apareceu um motel essa sala. Nós nos encontramos de novo no aberto. E eu tô com o meu Sharingan ativado aqui. Ai, gatinha. Chega mais perto. Se você veio aqui para encontrar as horas, você desperdiçou seu tempo. Isso é tudo que tem aqui. Com uma exceção. Os horas agora estão selados dentro de um... De-de-de-de. Dentro de uma camada de gelo. Uma camada de gelo muito grossa. Muito grossa. Eu consegui resgatar a Princesa Zora debaixo de gelo, mas ela foi para o Templo da Água. Você lembra da Princesa Zora, Dioguinho? Minha noiva! Esse gelo é criado por uma maldição do mal. O monstro no Templo da Água, que é uma droga. É a fonte de toda essa maldição. Peraí. Vocês vão me dizer que eu vou ter que ficar carregando a minha noiva de novo. Não, não é possível não. Não é possível. A não ser que você acabe com a fonte dessa maldição, esse gelo nunca vai derreter. Ouça o que ele está falando agora. Mais tarde a gente conversa isso de novo, Dioguinho. Lembre dessa frase. Mais tarde a gente conversa isso. Repete a frase. Repete a frase. O gelo só vai derreter quando você acabar com a fonte dessa maldição que está no Templo da Água. Lembra disso, Dioguinho. Lembra disso que eu vou ficar nervoso. É, vai. Já estou nervoso agora. Se você tem coragem suficiente. Eu já esqueci. Cala a boca. Para confrontar os olhos e salvar os olhos. Para salvar o perigo. Eu vou te ensinar a melodia que leva para o templo. Eita. Ai meu Deus. Mais uma música. Lembre-se dessas 20 notas que você não vai se lembrar. O tempo passa, as pessoas se movem. Nossa, que filosofia hein. Como a criança. Uma mente infantil vai se tornar uma ambição nobre. O amor jovem vai se tornar uma face. Tá, tá. Agora ouça a serenata da água que vai refletir em você. Ouça minha serenata. Vem, gatinho. Você escuta a música, coisa. Ai, você ficou com tudo. Ah, que bonita essa música. São só 5 notas. É fácil, é fácil. É só, eu pego a balinha aqui ó. Um para baixo. Um para baixo. Um para baixo. Sabe o outro lado. Sabe o outro lado. Não, pera. E o outro para cá. Tipo assim, tá. É, eu acho que está escrito ali, não sei. Não, mas depois eu vou precisar usar. De... Oxi. 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 Ah, eu achei que deve estar tipo... Esse garoto tem problema. Ah, que linda essa música. Ah, tá. Pensei que tinha dado pau no jogo. Pau. Não, não tá. Dioguinho é gay. Dioguinho é muito gay. Ai. Nova música no nosso álbum. Oh. O quê? Batata tá sangue. Você aprendeu a serenata da água. Ai. Onde eu guardei a harpa, não sei. Naberta, te vejo de novo. Tchau, gatinho. Não, é engraçado que o Naberta ele sempre tenta ir atrás dela, só que ela é um sossego só com a fumaça. Aperta lá o Start, Dioguinho. Vai nos equipamentos. Olha ali ó, a bota de ferro ali ó. Pra que que elas servem? Pra afundar. Você não viu que ela é muito pesada? Mas eu não vou precisar usar ela aqui, né? Testa aí. Bota ela. Vai. Olha só. Ih! 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 Tá pesado, tá pesado. Qual é a sua única saída, Dioguinho? Qual é a sua única saída? Ah, é pra cá. Ai meu Deus! Ele te enganou. Sabe que você vai morrer, Dioguinho. Você não pode respirar debaixo d'água. Se você começar a se afogar, tire as botas. Ai meu Deus, você tem um minuto. Ai. Só que o Link segura bem a respiração. É um minuto. Se eu pular daqui, eu vou derrubar, eu vou quebrar o bai. Não, não, não. Ah! Ah, o Link! Apertar! Coragem, meu filho! Ah! Ele não vai pular. Quando você tá com a bota. Pá! Aqui é meu jogo. Recomendo você tirar a bota. Tá. Só use nas horas que você precisar. Você acostuma a tirar e colocar a bota. Ai, 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 ai. Acabou. É isso nesse lugar. Agora você tem os foguinhos azuis, não tem, Dioguinho? Tem. Lembra que o rei Zora tá congelado. Vai lá salvar ele e a gente acaba o episódio. É por aqui mesmo? Olha só, Dioguinho, você conseguiu em dois episódios. É por aí mesmo. Oh! É, eu queria saber o que aconteceu com o Jabu Jabu. A belenha. Olha pra lá. Pra ele. Pra esquerda. É, não vai dar com essa câmera bonita. Bonita! É o lugar que dava pra ir aqui, mas eu acho que não. O jogo vai reclamar. Pode ir. Não use a bota aí, por favor. Oh, meu Deus. Ai, filho. Não apareceu nada. Dando direto pra saída. Não, não aberto e frescura. Não é aí, não é aí, não é aí. É aí onde você pegou o pé de coração. Não dá pra subir aí. É aonde? Por outro lugar, ué. Pra cá, não é? É. O lugarzinho que o Jabu Jabu ficava. Jabu Jabu. Que alcançou com você, Jabu Jabu? Comi ele. Tá bom. Sushizão. Sushi pra toda a galera. Tava afim. Sushi de baleia. Delícia. Ah, congelado. Ah, não sei se é pra descongelar ele. Ele é meio otário. Ele vai fazer um wipe, um wipe, um wipe. Um wipe. Vou descongelar. Oh, bela câmera, hein? Não veio tudo daqui. Quem botou esse posto aí no frio? Só vou descongelar porque é o... Guarda meia nuca. Só por... Vai falar com ele. No altar. Ah, só fala do altar. Porque você é o ser inferior. Oi. Weep. Oi. Ah, você voltou a vida. Não, eu voltei a vida. Ah, foi você que me salvou. Não fique nervoso. Vem aqui na minha cama. Parece que você tenha tido um... Um... Um pouco de trabalho respirando debaixo da água. Como uma expressão da minha gratitude, eu vou te dar essa túnica. Com isso você não vai se afogar na água. Ihhh. Ihhh. Tarararã. É a túnica do Zora, joguinho. Tô na moda, hein? Escolhe aí, vermelho, azul. Não, não tem escolha. Agora é azul. Ou verde. Agora não tem escolha, joguinho. Vai. Só isso. Troca aí pro azulzinho. Só isso. Só isso. Se você quiser usar o último fogo pra liberar a loja. Mas eu não vou precisar do fogo na próxima área que eu vou. Na verdade eu acho que não. Na verdade não. Ae, você tá azul agora. Tô na moda. Tá combinando com o escudo, hein? Falta liberar o dourado. Olha só. Tem dourado? Será? Será? Pra onde era loja? Tá abaixo. Tem liberar, né? Já que não vai usar mesmo? Não aí embaixo. Pode ser aí. Vai lá, vai lá. Quebra as pernas. Ninguém liga. Eu só acho que algum dia você vai ter que gastar esses rupes aí. Fazer minigames e tirar o plástico. Ai meu deus. Tem que acabar os rupes aí. Ai meu deus. Ai meu deus. Ai meu deus. Ai que machucou. Por que não machucou aí, joguinho? Oxe, fica aqui. Oxe. Oxe, você esqueceu de novo. Vai. Não, vai. Você tava no caminho certo. Ah, tava no caminho certo. Quando o joguinho tá no caminho certo, ele desiste. Ai, ó. Tá congelado. Isso. Usei o último foguinho. Ai, queria ter usado o caminho mais bom. Porque eu te dou uma dica. Você nunca mais vai usar. Só talvez mais pra frente. Quem sabe algum dia, né, joguinho? Eu tava fora da câmera. Eu tava aqui assim, ó. Tipo. Eu tô sempre fora da câmera. Parcialmente. Eu nem ligo. Olha só. Olha, ele vem... Tava congelado o tempo todo aí. Tá. Ele tá mó de boa aí. Ah, ele tem uma corda. Eu quero aquele peixe. Não, você não vai querer comprar esse peixe. Eu quero. Ele deve custar tipo 200 rupes. É tipo um peixe que você pode pegar em qualquer lugar. É. Ah, eu quero aquele peixe aí. Para disso, é do mal. Não seja consumido pelo capitalismo. Ah, eu quero ver. Se for comprar, compra a túnica que você já tem. Ah, eu queria ouvir. Então. No próximo episódio. No próximo episódio, vamos investigar. Como é essa tortura? A verdadeira tortura. Vamos investigar o templo da água. Uuuu. Ai, meu Deus. Não. Tchau. Falou. Tchau.